Olá, vi mostrar as fibras que chegaram, as novas, tá? Chegaram também, chegaram mais 27, dessa daqui que eu coloquei no meu cabelo, chegaram a essas que é preta com cinza, chegaram as todas pretas, toda preta, preta com rosa, preto com moiro, preto com vermelho, e as que são tão pedidas, que é a preta com cinza, branca, acho que é com branco, aqui, tá vendo? Então vocês podem pedir que a gente já tem em quantidade tanto fibra quanto aplique, tá?